Esse aqui é um araribá de dois anos Aqui a gente percebe que originalmente a gema apical dele subia aqui na vertical algum trauma ou algum corte O que ele fez? Saiu de uma gema lateral que formou o curso característico dele e aqui passou a ser a nova gema dele Percebe-se os ramos Os ramos não formam lenho Nenhum dos ramos forma lenho Isso vai significar uma desrama correndo naturalmente como ocorreu aqui como ocorreu aqui Toma cuidado que tem um formigueiro aqui no pé dele Aqui é um araribá Algumas formiguinhas parecem que incomodaram ele aqui um pouquinho Isso aqui parece ser trabalho de formiga Mas o fuste dele está seguindo bem Esse aqui é um pé de araribá rosa Parque Serete, São Paulo E aí E aí